Mas essa pessoa que está entrando aqui, ela completou o mundo em 35 anos. Ela tem síndrome de Down. E a síndrome de Down não impediu que ela se tornasse o que ela é hoje. Sabe por quê? Não tem nada a ver com o cromoçomal mais que ela carrega. Isso tem a ver com a energia, com o comprometimento dela. Silvio Santos, do SBT, ele disse. O sonho dele nunca foi ser bom na televisão, vocês sabiam disso? Esse não era o sonho do Silvio Santos. O sonho do Silvio Santos era ser animador na televisão. Mas como todas as portas foram fechadas para Silvio Santos, das outras emissoras, Silvio Santos abriu a sua própria emissora para que ele pudesse realizar o sonho dele. Ele teve que achar uma alternativa, mas ele não desistiu do sonho dele. E essa menina que vai subir do palco agora, o sonho dela era ser atriz. E como ela não conseguia realizar o sonho dela, porque toda vez que a Tati batia nas portas dos testes de emissora, diziam não para ela. Então ela criou uma peça de teatro. Onde ela foi atriz da própria peça, diretora da própria peça, que foi premiada em Nova Iorque, e eu quero chamar aqui Tati Piancastelli. Recebam com muita energia! Tati Piancastelli. Tati Piancastelli. Bom, eu acho que... Vamos em profunda, é hora, gente? Esse homem é muito... Tati Piancastelli. 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 Agora eu vou dizer pra vocês agora, vou dar um tchau, sabe o que é isso? É oi, italiano. Agora nós vamos lá atrás da Itália. Só pra fumar pegadinhos em vocês. E na Itália, é um chá de oi e tchau. Vou dar uma pergunta pra vocês aqui, olha. Vou te amar pra lá. Gostou? Opa! O meu passado, dentro de mim, eu tenho um negócio que é oi, estou aqui. Projeto Oi, estou aqui da Tati. Eu atendi muita coisa com isso. Eu atendi muitas coisas na PS21. Fui a única, e sozinha aqui nos pares, porque hoje em dia eu moro em Miami. Foi a única pessoa que foi fim dos pares. Sozinha gente, eu não venho sozinha pra esse evento, vocês têm noção? Sem pares, sem mãe. Mas, pra vocês também, eu vou te dizer. A minha palavra, eu vou te dizer. A minha palavra, eu vou te dizer. A minha palavra, eu quero te dizer, não é oi, eu vou te dizer. E também, que a gente pode morar sozinha. Porque não sou a família assim de dar ou não. que depende do caso das pessoas como fazer o assíndio de dar que hoje em dia eu faço para os pais fazer a liberdade olha o que a Tati está falando gente um recado para pai e mãe aqui sobre liberdade gente é super importante só que eu quero perguntar para vocês vocês tem a família com o assíndio de dar sim ou não sim e Tati muito bem porque a minha vida é feira de esposas que homem que dá 3 de junho já é de 24 anos e também já sabe com 25 eu não acredito que jogar não quer mesmo não é melhor não quer importar é o que faz 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 eu sou assim tá com o que faz sério e hoje eu tenho 35 anos tem mais liberdade para tudo tem mais paz confia muito em mim para ter ideia é por isso eu estou aqui hoje estou muito orgulho com essa galera aqui assim eu posso passar para onde for eu tenho um gramatólogo ele é também tem inglês ele é hi I am in here e em português hoje estou aqui eu tenho que provar é que eu já acho que é verdade hoje estou aqui hi I am in here mas depois de uma jornada eu não sei de nada eu sou uma jornada eu sou uma jornada eu sou uma jornada eu sou um jornada internacional que não mora no Brasil eu ainda quero ganhar meu próprio apartamento pra que não? então me fala que nada pode ter vivido aqui na licença eu um dia posso deitar e pensar no futuro cadê essas coisas e minha cultura eu tenho um quem tem que gostar de mensagem que eu quis dizer aqui que eu posso fazer a mesa que está aqui para casa eu posso e deitar para quem não eu estou aqui mesmo para mostrar que eu sou capaz eu já vi de um homem e papai eu estou aqui eu estou aqui muito bom Tati tem uma coisa que nós que estamos dentro da inclusão e que talvez muitos de vocês sem querer fazem de forma errada e que as pessoas com deficiência não gostam que eu já fiz isso de errado também porque tudo é falta de informação é que você gosta de ser chamada especial Tati? eu não gosto por que? eu não gosto por que? eu não gosto eu não gosto por que? eu não gosto por que? eu não gosto por que? então a gente tem que ter muito cuidado quando nós estamos com pessoas com deficiência para não desempoderar elas quando eu chamo alguém de especial o que que eu quero dizer? porque antigamente se dizia que a Anastra vem com síndrome de Down eu quero sanar essa síndrome de Down então eu vou falar que ele é especial todos somos especiais que estamos aqui nós não temos que rotular as pessoas e a gente tem que perguntar é para eles o que eles sentem de serem chamados assim? então se a Tati não gosta nós temos que respeitá-la isso é inclusão social meu caralho tudo agora é isso vai me jogar para fazer as crianças e fazer o que eu posso para que vocês não podem fingir ser infeliz e ser sozinha que vai fugir mas vai me impedir a minha vida muito bem a Tati não vem sozinha olha que bacana olha que barato